Olá pessoal, eu sou o Ricardo Muniz, tenho 14 anos, e como algumas pessoas sabem aqui da SetMind, eu estou saindo do Brasil, e por isso eu gostaria de dar um apoiamento sobre como foi a minha experiência na SetMind. A SetMind é uma escola de tecnologia, mesmo que ela seja considerada escola, ela possui um estilo de metodologia diferente, em que não é exatamente o aluno ou o professor explicando a matéria que ele tem que dar, e sim o aluno coordena a aula de acordo com o projeto e aquilo que ele tem que fazer, o professor sempre está à disposição. Esse é um método que eu achei excelentíssimo, funciona, acaba muito bem, principalmente quando a aluna está produzindo um projeto, pois o professor sabe o que o aluno tem que fazer e o aluno também sabe o que ele tem que fazer. Ele tem as responsabilidades tanto em casa quanto na aula, já que o tempo é curto. De toda forma, a SetMind ainda é um lugar ótimo, a estrutura é muito bonita, os professores são de qualidade, e eu recomendo demais para quem quer ter o primeiro contato com a tecnologia.